Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais, o seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus, não volte aqui, juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas sei que isso é Adeus, sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem me amei Não fui amada, sempre fui apaixonada Sofri, na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais, o seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas sei que isso é Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri, na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas sei que isso é Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas sei que isso é Adeus Adeus Adi Não volte aqui Não volte aqui Não volte aqui Tau